Fala galerinha ligada no canal, olha tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês Nesse vídeo de hoje, aproveitando esse novo espaço da Lubicar, para a gente gravar os nossos vídeos Trazendo novos vídeos para vocês Nesse vídeo vim falar não especificamente sobre esses lubrificantes, mas sim sobre a questão da aplicação deles Uma dúvida que sempre recebo por e-mail, Facebook, mensagem de comentário Então, inúmeras vias aí, pessoal que utiliza através do canal, me manda esse questionamento Esse aqui é um 5W40 100% sintético, ambos produtos aqui da Castrol Esse aqui é um 5W40, esse é um sintético, aplicado na linha da Volkswagen Atende a norma 500-200, entre outras Esse daqui é um 5W40 mineral e esse aqui é um 10W40 semi-sintético, também atende a norma da Volkswagen O que acontece? Essa dúvida é para quem tem Volkswagen, óbvio, vocês já devem ter percebido Então, tem muita gente que às vezes questiona com respeito à indicação do mecânico Mecânico profissional que eu respeito demais Tem muito profissional mecânico de ótima qualidade Pessoas de gabaritado aí, com profissionalismo excepcional Colegas youtubers, inúmeros que eu conheço aí, profissionais na linha de mecânica Que eu admiro, tá? Uma profissão admirável da minha parte Até se um dia eu tivesse tempo, gostaria de me aprofundar na questão de mecânica Obviamente, para trazer mais conhecimento para os clientes que eu atendo Quando você vai abordar o assunto de motor, isso é muito importante Mas o que acontece? Qual que é a dúvida do pessoal? Muitas vezes o mecânico dele, que ele confia e fala para ele Que o carro dele atingiu, às vezes, uma quilometragem avançada E ele tem que colocar um óleo mais grosso Digamos que o carro dele recomenda a norma 500.2005W40 sintético O mecânico fala para ele colocar um óleo mais grosso Porque o carro dele atingiu 100 mil, 120 mil, 130 mil Isso é mito, tá galera? Lubrificante mais grosso não corrige problema mecânico Ele maqueia o problema mecânico, ele só disfarça O problema continua lá Se teve um desgaste, o correto é repor a peça desgastada Não tem recurso, o lubrificante não faz milagre, tá ok? Então, o que você deve fazer? Seguir sempre a recomendação do fabricante Por que você vai usar um óleo mais grosso? No caso, muitas vezes indica Até teve uma pergunta dessa, foi via Messenger ou via Face que me mandaram Que o mecânico mandou ele colocar um 15,40 Por que você vai alterar a viscosidade do lubrificante No momento mais crucial que representa o maior desgaste do seu motor? Que é o momento de partida, o momento de aquecimento do motor Se você alterar do 5W40 para um 15W ou para até um 10W Isso vai ocasionar uma falta de lubrificação Uma deficiência na lubrificação No momento em que o motor mais precisa dessa lubrificação Que é o momento de partida É o momento de aquecimento do motor Beleza? Então se você fazer isso, você vai estar dando um tiro no pé Você vai estar prejudicando a lubrificação O processo de lubrificação do seu motor Então a minha orientação, obviamente O meu conhecimento que eu tenho de lubrificância nesse sentido É seguir a recomendação Não faça esse tipo de aplicação Seu carro pode estar com 100 mil, 150, 200 mil Se você já está usando o óleo correto Para que vai colocar um óleo mais grosso? Para prejudicar a lubrificação do motor do seu carro E outra coisa Ele fala que é mais grosso É mais grosso só no momento da partida Porque a viscosidade de funcionamento do motor Aquela com a temperatura ideal de trabalho Em torno de 100 graus Celsius É 40 em todos os três casos aqui E depois tem outros pontos negativos Que seu motor vai perder Que é processo de limpeza Troca térmica de calor Entre outros mais Por que? São lubrificantes de tecnologias inferiores Se assim a gente pode dizer São lubrificantes que vai ficar devendo Nesse processo de lubrificação Ao longo desse período de troca Que você vai utilizar esse lubrificante O período de troca vai ter que ser reduzido também Você vai querer rodar 10 mil quilômetros Com lubrificantes Que não vão suportar essa quilometragem Vão oxidar mais cedo E consequentemente Desgaste prematuro Vai ocorrer ainda mais No seu motor que já está Às vezes com um pequeno desgaste Então galera Essa é a minha dica Para quem está com essa dúvida Se o seu motor É um Volkswagen Que indica a norma 500.200 Siga a recomendação Se é o 5W40 Continue utilizando o 5W40 Se você já vem usando o óleo errado Há muito tempo Aí é outra conversa Você tem que tomar Uma pequena cautela na mudança Porque vai ter o desgaste O carro pode ter um consumo acelerado Um consumo além do normal De lubrificante Pode ter surgimento de algum ruído Porque o desgaste ali está muito alto Você tem que parar o carro E fazer a manutenção A correção Dessa falha Desse desgaste Que ocorreu Beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado Dessa dica Uma dica rápida aí para vocês Respeito muito Todos os mecânicos Profissionais aí da área Mas infelizmente Há alguns mecânicos Que faltam um pouco de informação Nesse sentido Porque se ele passa Essa informação para o cliente Se ele vê que o carro do cliente Está com desgaste Nada mais natural Do que avisar o consumidor O seu cliente Se ele tem equipamento para isso Para verificar Que está com a taxa de compressão menor Que o carro está com desgaste Em alguma parte do motor Ele vai avisar o cliente dele Se ele for orientar Para usar um óleo mais grosso Ele vai ter que falar para o cliente O óleo certo do seu carro É esse óleo Se você quiser usar Momentaneamente esse óleo Até parar e consertar o outro carro Ou esse aqui Até parar e consertar o motor Do seu carro A falha que está tendo De repente você pode fazer isso Mas conscientemente Não é apenas dizer para ele Use um óleo mais grosso Que seu motor Vai durar mais tempo Ou use um óleo mais grosso Que o seu motor Vai parar de baixar o óleo Vai parar de baixar o óleo Porque ele é mais grosso Vai fazer uma vedação Maior do que fazia o óleo correto Porém O prejuízo que você pode ter Com essa lubrificação inadequada Pode ser muito maior Então põe na balança Pesa Vale a pena Sacrificar outras partes do motor Ou vale a pena Colocar o óleo correto Continuar Tendo os benefícios Que ele traz para o seu motor Mesmo que tente se fazer Uma reposição Um pouco mais frequente Beleza galera? Então Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Acompanhe o nosso canal Nas redes sociais Beleza? Curta nossa página no Facebook Se você já é inscrito Muito obrigado Se você ainda não é inscrito Te convida a se inscrever No nosso canal Para acompanhar sempre Novos vídeos Com respeito aos lubrificantes Esse universo aí Que não tem fim Um abraço a todos Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus